Boa noite. Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Connection. Vamos começar uma série agora de três webinar ao longo do mês. Meu nome é Rafael Pedroso, eu sou coordenador técnico aqui na Connection. Essa série de webinar, elas vão estar focadas em soluções especiais para o trabalho em altura. São aquelas soluções que você não acha na prateleira, que você não liga para o fornecedor e pede para trazer, não é um commodity. São soluções que têm um trabalho de engenharia envolvido, um trabalho de projeto, é um trabalho personalizado, ligado mais, um trabalho mais próximo entre o fornecedor e a sua operação. A gente dividiu em três assuntos que são os que a gente mais vê no mercado aqui no Rio e no Brasil. Hoje a gente vai estar focando em carga e descarga em veículos longos. Então vamos começar? Bom, vou começar com vocês com um fato. Queda em altura é um dos acidentes que mais matam no Brasil. Não tem como evitar. é um dos tipos de riscos mais comuns, de operações mais comuns. Então é a que acaba mais matando. 40% do centro de trabalho são ligados a queda em altura. Então não tem como você não ter uma preocupação com isso. Tenho certeza que onde você trabalha você tem algum tipo de operação de trabalho em altura. Talvez não seja uma piada, mas é muito importante ficar atento a isso. Você precisa ter procedimentos em torno disso, ter os equipamentos corretos, ter pessoas que entendem disso para te ajudar. A gente vai tentar te ajudar um pouquinho por aqui, mas vamos conversando e a gente está aqui para vocês. Vamos avançar. Primeiro falando sobre as normas que estão mais ligadas a trabalho de carga e descarga, certo? NR11, que ela vai regulamentar atividades de logística, falar sobre os EPIs devem ser usados, não necessariamente ligados a tamanho e altura, mas ao ato de mover carga de um ponto ao outro, o peso que pode ser carregado, os procedimentos em torno do movimento de cargas, os cuidados devem ter. NR16, que vai ser relevante para a gente no que toca o conteúdo das cargas, se vai estar sendo movimentada carga exclusiva, carga inflamável, carga radioativa. e você tem o risco que acaba sendo dinâmico, que você tem o risco de trabalho em altura e o risco inerente à carga que você está manipulando. A NR19, que ela é mais profunda em explosivos especificamente, tanto em combustíveis explosivos, quanto a explosivos em si, que aí é mais área do exército no Brasil, somente o exército pode lidar com explosivos, pode fabricar e movimentar isso. A NR35, que é a nossa velha conhecida aqui, é uma das especialidades da Connect, que vai falar sobre trabalho em altura, regulamentar trabalho em altura, os equipamentos devem ser usados, as práticas devem ser usadas em torno dele, quais procedimentos são aplicados a isso. e a NBR16325, que vai estar tratando os EPIs em si. Os EPIs, os EP6, que vão ser linhas de vidas, ancoragens, linhas de vidas rígidas, flexíveis, mas a gente vai entrar um pouco melhor a fundo nisso um pouco mais à frente. Vamos falar sobre os caminhões, que são o principal assunto aqui em torno do trabalho de carga e descarga. Quando a gente divide, você entende especificamente o que, quais são os riscos em torno do caminhão, quais são os trabalhos efetivamente realizados nele? A gente divide em três pontos aqui. A cabine, o cavalo mecânico, que é a parte da frente do caminhão, a caçamba e o pessoal em volta. Quando a gente fala da cabine, os pontos críticos aí são, os trabalhos críticos aí são acesso, limpeza e manutenção. É que o motorista subir e descer da cabine, ele trabalhar no motor, o pessoal que vai limpar em torno da cabine, a carroceria da cabine. Na caçamba, que é onde a maior parte do trabalho ocorre e mais pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo ali, que os riscos estão aí no acesso a essa caçamba, a carga e descarga em si do material. A movimentação por cima dessa caçamba, você tem que considerar que às vezes você tem uma superfície regular, você tem que se movimentar em torno da sua carga. A limpeza dessa caçamba e a manutenção dela. Às vezes uma coisa simples, botar um pino, tirar um pino da sua caçamba, te expõe um risco. E não podemos esquecer do pessoal que está em volta. O supervisor do trabalho que está acompanhando o pessoal que está ali, quem está carregando a carga para dentro do caminhão ou tirando o que está com maquinário, o pessoal que está cuidando do transporte ali, eles também estão expostos a riscos envolvendo o trabalho em altura. Claro, você vai falar, mas Rafael, eles estão no nível zero, eles não têm risco. Tudo bem, mas você tem pessoas que estão trabalhando próximas em risco de altura, risco de queda, que no mínimo elas podem cair em cima dessas pessoas ou ao cair tentar se agarrar, porque é um instinto natural da pessoa que tenta se agarrar em alguma coisa, se agarrar em uma carga e derrubar essa carga em cima de quem está próximo. Como eu falei, riscos são dinâmicos, temos que olhar tudo em volta para entender e fazer uma análise real do risco para poder fazer um controle real da condição de trabalho. indo um pouquinho mais a frente em caminhões, a gente tem uma infinidade de variações de caminhões usadas hoje no Brasil. Tentamos separar nas mais comuns para tentar levar vocês com o principal risco delas. A gente tem carreta baú, que ela é completamente fechada, geralmente são cargas frágeis e o carregamento é traseiro. O principal risco dela é nessa parte de trás. Uma de todas é uma das que tem menor risco, menor perigo, porque geralmente elas são carregadas em locais que tem uma infraestrutura já elevada para eliminar o risco. Então você tem estruturas que estão acima do nível zero do piso. Então você não tem aqueles dois metros de trabalho em altura que vai realmente causar um problema de colocar em uma situação que é insegura como prevista por norma. Tem a carreta cyber, que são cargas mais volumosas e que tem uma lateral de lona. Você geralmente vê elas, se você não trabalha na área, você pode vê elas mais em carros de refrigerante, caminhões de refrigerante, caminhões de alimentos. Elas têm o risco do carregamento lateral, que também com a baú é um pouco reduzido, porque geralmente as empresas têm uma infraestrutura, empresas que fazem essa logística têm uma infraestrutura para eliminar o risco de altura. E aí a gente tem as carretas prancha, que são para estruturas metálicas, cargas grandes ou máquinas grandes, em que o principal risco é fixação das peças. Você colocar a peça ali e passar as lingas ou passar lono, o que quer que seja, e às vezes tem que se mover em torno dessas peças ou em cima das peças, o que não é recomendado, você não deve fazer isso, não deve ser um olho por cima de peça nenhuma, mas a gente sabe o que acontece no dia a dia, tem que ser atento a isso. A carreta prancha é mesmo utilizada para contêineres, com pequenas variações, a gente botou na mesma para não ficar sendo muito específico. Os contêineres também têm essa questão de fixação, geralmente você tem pinos para ir para isso, mas às vezes exige você subir e trabalhar na altura. Temos a carreta masculante, que é para cargas particuladas, que não tem risco de serem danificadas na exposição à chuva, então são cargas expostas, e aí você tem que, o principal risco na hora de organizar o material, por exemplo, minério de ferro, quando você vai colocando, elas vão ficando acumuladas em pilhas, então precisa que alguém suba e espalhe isso. E quando você acumula de água, você precisa que essa água seja drenada, então você tem um trabalho em superfície regular, que é o maior risco dessa. A graneleira, que ela é fechada, então você não tem a necessidade de drenar água, mas você tem que organizar o material, como a outra, e você tem que fazer um enlonamento. As carretas de silo, carreta tanque, que elas são similares, que carregam gases ou líquidos, as silo que são pressurizadas, e que o principal risco são os encaixes de alimentação e remoção. Geralmente são em cima da estrutura, tem que ser encaixada a tubulação. As carretas boiadeiras, que carregam bois e cavalos, em que o principal risco é a administração de drogas e medicamentos aos animais. Que muitas vezes é por cima, o pessoal tem que subir a estrutura e atender o animal ali. E é o tipo de situação que se o trabalhador se assusta com o movimento animal, ele pode sofrer uma queda. A carreta MUNC é conhecida, que é uma carreta de carga normal com um braço articulado para a alimentação de carga, em que o principal risco é prender essa carga no braço articulado, onde o braço articulado em si se torna um obstáculo para a prevenção da queda. Ele costuma ser mais alto que a carreta e ele pode criar um bloqueio. E as carretas boliandais, que são aquelas carretas que a gente vê carregando aquelas caçambas de entulho na rua. Elas ensinam a operação em altura, mas no caso a manutenção delas. Às vezes a corrente enrola, ela prende em algum lugar, não está operando direito, tem que subir e mexer. Por mais que seja uma exposição curta, ainda é um risco. Então elas também tem que ser cuidadas, tem que ter uma infraestrutura para isso. Agora vamos ir mais a fundo nos riscos e nos obstáculos. Você sabe quais são os obstáculos para o trabalhador no seu ambiente de trabalho? Os riscos de carga e descarga, os principais são esses listados aí. O acesso sem 3 pontos de contato. O que é 3 pontos que é um contato, Rafael? É quando você subir em algum lugar, você precisa ter pelo menos 3 pontos de apoio. Às vezes as duas mãos e um pé, você está segurando em dois lugares e está subindo o pé, subindo uma escada. Ou os dois pés e uma mão. É muito comum que nesses caminhões não tenha esse tipo de estrutura. Ou você não tem pontos que você possa se apoiar. Ou você não tem espaço para pisar com os dois pés. Ou você não tem espaço para pisar com o pé direito, às vezes. O que leva ao nosso próximo ponto são escadas precárias. Principalmente porque muitos caminhões são antigos, eles não foram projetados pensando no trabalho em altura. Então, você tem escadas que não são feitas, não são pensadas para isso, não estão dentro da norma de escadas que acabam adicionando um risco a essa queda. Que tem pouca aderência, que são materiais lisos, materiais que não tem, que não criam, geram atrito com a superfície da sola do sapato. Às vezes você tem pisos acidentados, o seu local de carregamento tem buraco ou então ele tem desníveis. Ou então ele é feito de ladrilhos que estão desnivelados. E isso pode fazer com que o seu caminhão fique estacionado torto. E se cair ao torto, pode gerar que uma carga se mova para um lado onde não é esperada. Ou você pisa em falso, adicionando ainda mais ao risco de queda. Movimentação em superfície regular, que é quando você tem desnível, você pode estar se movendo e cair. A própria carga que você tem que se mover em torno, cria essa superfície regular, você tem que se mover entre a carga ou por cima da carga. Principalmente no caso de granelheira, que você não tem muito onde se mover e aí são cargas particuladas que podem deslizar. Pedra, areia, grãos, que você não tem de fato uma superfície que suporte o seu peso corretamente. Infraestruturas antigas, que não suportam prevenção à queda. A sua baia de descarregamento não tem estruturas para encoragem. E a mentalidade insegura, principalmente porque muitas empresas que trabalham com logística, terceirizam esses caminhões. Então você tem funcionários fora do seu ambiente de gestão que tem que seguir as suas normas. Então o seu cliente sempre cria muita resistência, muita dificuldade. Aí você fala, beleza, Rafael, você me apresentou o risco, você me apresentou os obstáculos, falou que tem um monte de problema nesse trabalho de carga e descarga. Mas como é que eu resolvo isso? E aí que a Connect entra. A Connect está desenvolvendo linhas de vida modulares, que são essencialmente soluções que outrora seriam customizadas, personalizadas, e por consequência tendo um custo alto, e que estão desenvolvendo uma forma delas serem produtos de prateleira. Ou seja, de um custo menor e de um tempo de entrega também menor. E eu vou falar sobre elas aplicadas à carga e descarga. Vamos lá. Acho que a nossa situação ideal aí é de linha de vida fixa. A gente falou sobre que a gente não tem infraestrutura, que é muito comum. As empresas vão ter infraestrutura para prevenir quedas em carga e descarga. E aí que entra esse tipo de linha de vida. Elas são fixas no local, elas vão estar sempre ali para atender. E é especificamente que a linha de vida é flexível, que é de cabo de aço. Dá uma olhada na NBA 1625, você vai ver lá, linhas de vida flexíveis. A vantagem dela é que elas suportam vãos muito largos. O cabo de aço permite que você tenha um vão maior. Ela tem baixo custo de manutenção. O cabo de aço é simples de trocar. Ele já não está legal, você viu que ele não está legal. Chama uma empresa que instalou, o pessoal vai e troca o cabo de aço. O custo é baixo, é rápido, você não tem que parar muito a sua operação. E ela funciona com trava-quedas. Para quem não conhece, trava-quedas, é muito comum o pessoal trabalhar com talabarte, alguns já conhecem trava-quedas, mas quem não conhece, ele é um sistema que permite que você fique ancorado desde o solo. E você tem uma movimentação muito livre. E você consegue se movimentar em torno do caminhão, em cima da estrutura do caminhão, sem se desconectar, sempre preso a linha de vida, por consequência sempre seguro. E é uma estrutura de fácil operação. Lembra que a gente falou sobre você ter que trabalhar com pessoas que não estão dentro do seu ambiente de gestão, terceiros, eles não têm que fazer muita coisa. O famoso sistema pega-bogo, é só você ancorar e pronto, o cara está fixado. O cara não precisa fazer muita coisa sobre isso, é uma segurança passiva. caso você já tenha uma infraestrutura, você tem uma coluna aqui, eu preciso comprar mais uma coluna? Não, não precisa. Existem alternativas que é só o braço desse suporte para a linha de vida e que você pode fixar na própria coluna. É claro que aí você tem um custo menor, você já está utilizando a sua própria infraestrutura, mas é importante ficar atento se a sua infraestrutura é capaz de suportar as cargas normativas de trabalho em altura. A conexão pode te ajudar com isso. Pessoal, uma coisa. Vocês podem mandar perguntas aí para a gente. No final dessa apresentação, a gente vai estar respondendo todas as suas perguntas. A gente vai voltar no chat atrás e vai responder tudo. Pode ir mandando para a gente. E falando nisso, não esqueçam de curtir aqui, de se inscrever no nosso canal. A gente vai ter muita coisa legal para vocês aí nesses próximos meses. A Ravel tem uma alternativa que não seja uma linha de vida flexível, uma linha de vida rígida? Sim, tem com trilhos. E a vantagem dela é que, embora elas permitam vãos menores, elas permitem extensões maiores sem desconexão. porque você já vai estar fixado essa linha de vida através do que? Do carrinho, né? O troll, o famoso troll. Esse carrinho vai estar com o seu trava-quedas e você vai estar, você vai estar ancorado na extensão inteira, podendo ter extensões até que até não, dois caminhões. Então você pode cobrir toda a sua área de carga e descarga com esse tipo de estrutura, né? Podendo usar algum trava-quedas, como a gente conversou. E ela tem uma grande vantagem em cima da linha de vida de cabo de aço, e isso pode aumentar as cargas. Então você sempre tem que estar atento a isso para fazer o tensionamento da sua linha de vida. No caso dos trilhos, isso não é necessário. Ela é rígida, ela não tem esse tipo de barrigamento, né? Então você tem uma manutenção menos frequente, né? Ela também é de fácil operação, é só desconectar e já está seguro. Analogamente a outra, caso você tenha uma estrutura que suporte as cargas de trabalho em altura, né? De prevenção à queda, é possível instalar na sua estrutura os suportes para instalar sua linha de vida, certo? E claro que isso reduz o custo, né? Agora, você me fala, Rafael, não tem estrutura, não tem como fixar, vai bloquear minha área. Existe a solução de uma linha de vida móvel, né? Também com trilho. A linha de vida móvel é uma solução de baixo custo, é versátil, né? Se você tem vários pontos de operação dentro da sua área de carga e descarga ou de manutenção, ela pode ser movimentada de um caminhão para o outro, né? Você tem aí cinco, seis caminhões para fazer manutenção e só tem uma equipe que faz esse trabalho, uma ou duas equipes. Você pode ter uma linha de vida dessa, móvel, que pode ser carregada de um caminhão para o outro. Terminou um, móvel o outro, não precisa ficar fazendo essa logística de caminhões, né? E ela leve, duas pessoas carregam. Como você já tem que ter duas pessoas fazer o trabalho em altura de qualquer forma, uma pessoa operando, outra assistindo. Então, você não precisa de nenhuma outra, nenhuma maquinário extra para mover essa linha de vida. Agora você fala, pô, Rafael, mas ainda assim, ela tem que ficar dos dois lados do caminhão, ela bloqueia, ela vai bloquear meu acesso. Eu tenho pessoa passando do lado para o outro, fica difícil usar essa. Não tem uma coisa menos invasiva? Tem, tem uma coisa menos invasiva, sim. São os monopéis de ancoragem, né? Também alternativas fixas e móveis. É uma estrutura de coluna única, com suporte único, com mínimo de influência na sua operação, mínimo de obstáculo, né? Ele é articulado, então esse braço aí que vocês estão vendo na foto, ele tem um giro de 360 graus. Então, ele tem uma área de atendimento muito grande, permitindo também uma movimentação muito ampla. E ele pode só sair do caminho quando você precisa movimentar a carga para lá e para cá, podendo trazer ele de volta somente na hora que tiver o trabalho em altura. A alavanca de movimentação dele fica na altura baixa, a altura que pode ser manipulado sem estar em risco de trabalho em altura. Também não é eletrônica, não tem risco de erro eletrônico, é realmente na mão mesmo, né? Tem um sistema dentro que permite que essa movimentação seja muito suave, a estrutura fique muito leve, né? E você tem alternativa dela móvel, né? Que você pode movimentar usando uma empilhadeira. É uma estrutura leve, não precisa de uma empilhadeira muito grande, até a própria paleteira pode movimentar a estrutura de um lado para o outro. Ela tem um contrapeso que permite que ela se sustente, ela se sustente a si mesma, né? Não precisa nem estar fixada no chão. Então você me fala que você tem um monte de obstáculo que atrapalhando a sua operação. O seu piso não é ideal, não tem como você fixar uma estrutura nela. Tem um monopé móvel. Não tem desculpa para você não ter uma operação segura. As soluções estão todas aí, certo? Pessoal, essas são as soluções que eu tenho para falar com vocês hoje. Agora eu vou abrir para a gente tirar dúvida, para a gente conversar, correto? E vamos lá, vamos para as perguntas. O Conect está aí para te ajudar. Deixa eu abrir aqui nossa... Vamos lá, perguntas. Bom pessoal, mandem suas perguntas. Foi tudo claro? Tem alguma dúvida? Que? Todo mundo entendeu quais são os riscos de trabalhar em altura? Acho que ficou claro pra todo mundo O pessoal também está cansado Estou no trabalho Bom Pessoal, já que ninguém tem pergunta Acho que ficou tudo claro Essa apresentação Vai ser enviada Pra todo mundo que se inscreveu No nosso No nosso informativo No nosso canal Todo mundo vai receber isso Qualquer dúvida Tinha que perguntar um negócio pro Rafael ontem Esqueci Manda e-mail pra gente Dá uma ligada pra gente Que a gente conversa contigo Te esclarece o que você precisar Dá uma olhada na sua operação Então pessoal Boa noite Sempre pensamento seguro Atento aos riscos E Qualquer coisa Procura com a NET Quem está aí pra te ajudar Tá Muito boa noite Segurança a todos E não esqueçam De se inscrever no nosso canal Tá Tem muita coisa legal Esperando por vocês Até semana que vem Tchau 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 Tchau